A Carta assume no contexto europeu a projeção da dignidade humana também no domínio dos direitos sociais. É por isso que ela tem também uma componente social, porque projeta a dignidade humana no mundo do trabalho, no mundo do emprego, no mundo da saúde, no âmbito da proteção e da assistência social, e também a dignidade humana no que diz respeito à proteção do ambiente. A Carta é o primeiro documento juridicamente contraindo jamais produzido à liceia internacional que regroupe não só os direitos políticos e civicos, mas também os direitos econômicos e sociais, em um texto único, submido ao mesmo mecanismo de controle juridicamente. A Carta é o primeiro documento juridicamente, que é uma grande réussite que a União Europeia deve ser fiel. A Carta é o primeiro documento juridicamente, que é o primeiro documento juridicamente, quando a Carta foi proclamada. Que é o primeiro documento juridicamente. A CIDADE NO BRASIL Wenn ich mich zunächst einmal beim Präsidenten dieses Hauses, bei Herrn Barroso und bei Herrn Sokrates bedanke, für die würdevolle Art, in der Sie diesen feierlichen Akt, nämlich die Unterzeichnung der Grundrechtecharta hier verteidigt haben. Sie haben die überwältigende Mehrheit dieses Hauses hinter sich gehabt. Mr. Watson, please. Madam President, I wish to make a formal request to safeguard the dignity of our House. The behaviour of certain members of this House in shouting down representatives of Parliament, Commission and Council during the signing ceremony was intolerable and must not be tolerated. It brings the worst of the football stadium into Europe's highest chamber and recalls the actions of the Communists in the Russian Diet and the National Socialists in the German Reichstag. I took part in a peaceful manifestation against a celebration of a Charter which is part of a Constitution where I cannot even get the consolidated texts and see the relevance and the meaning. and you cannot as well. What you are going to sign tomorrow is a treaty none of you have read simply because it is not possible to read it. Here we have one Philippians of the function of your House instead ofurst Come for a doctoraltrack and Ovistinia That means the affiliation of the Montessant wants us to NE want us be able to be able to condense with Valentinia From the front in the front of the House instead of a